Eu passei muito tempo Aprendendo a beijar outros homens Como beijo meu pai Eu passei muito tempo Pra saber que a mulher que eu amei Que amo, que amarei Será sempre a mulher Como é minha mãe Como é minha mãe Como vão seus temores Meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo Quando me vir beijar Outro homem qualquer Diga a ele que eu Quando beijo um amigo Estou certo de ser alguém Como ele é Alguém com sua força Pra me proteger Alguém com seu carinho Pra me confortar Alguém com olhos E coração bem abertos Pra me compreender Eu passei muito tempo Aprendendo a beijar outros homens Como beijo meu pai Eu passei muito tempo Pra saber que a mulher Que eu amei Que amo, que amarei Será sempre a mulher Como é minha mãe Como é minha mãe Como vão seus temores Meu pai, como vai? Diga a ele que não se aborreça comigo Quando me vir beijar Outro homem qualquer Diga a ele que eu Quando beijo um amigo Estou certo de ser alguém Como ele é Alguém com sua força Pra me proteger Alguém com seu carinho Pra me confortar Alguém com olhos E coração bem abertos Pra me compreender